E olha que maravilha para você que pediu fornecedor de bolsas, fabricante de bolsas em geral, hoje eu vou trazer para vocês a maior fabricante de bolsas, o maior distribuidor de bolsas femininas aqui do Brás. Hoje eu estou no Shopping Total Brás e o melhor de tudo é o ponto de referência, nós estamos no piso G1, onde fica o estacionamento de todos os ônibus de excursão que vem aqui para a região do Brás. Vem para cá e vem conhecer a Beggs Bolsa para você. Nós temos os acessos aqui pelos ônibus de excursão aqui do G1, do ladinho da lanchonete, vem para cá que eu vou falar o ponto de referência da Beggs Bolsa. Gente, não tem erro, não tem erro, desceu a rampa, desceu o elevador, piso G1, a Beggs Bolsa está localizada aqui do ladinho do estacionamento, dos ônibus de excursão, é o maior fabricante, é o maior distribuidor de bolsas, mas eu vou te contar, bolsas, prêmios. Eu tenho peças hoje a partir de R$35,00, vem conhecer a loja. E olha, acesso fácil aqui da Beggs Bolsa. Outro acesso também é descer a rampa, nós temos essa rampa aqui, que sai do primeiro andar do Shopping Total Brás, desceu a rampa, sentindo o estacionamento dos ônibus de excursão. Então, você está vindo aqui para o Brás, marca no seu bloquinho, eu estou indo no Shopping Total Brás, lá no piso G1, onde ficam os estacionamentos dos ônibus de excursão, eu vou na Beggs Bolsa. Eu vou mostrar aqui, só para vocês terem uma noção do que vem por aí no decorrer do vídeo, mas todos os contatos estão aqui na barra do vídeo, e vou disponibilizar um número, lá na descrição você vai clicar e já vai cair direto na equipe da Beggs Bolsa, vem para cá. E eu estou aqui com o Henrique, tudo bem Henrique? Tudo ótimo. Tudo bem, Henrique fala baixinho, Henrique fala calmo. Legal, meu. Tudo jóia Henrique. Henrique, que sucesso e que bolsas lindas. Isso, o propósito da nossa marca é trazer bolsas com valor intermediário, bolsas de qualidade, que não descascam e que não vai dar problema para o cliente. Porque você que me pede, olha, é um tanto de gente, Cacá, grava numa loja de bolsa, a gente precisa de bolsa de qualidade, uma bolsa e que seja fabricante, vocês são fabricantes? Somos fabricantes, nós somos fabricantes, emitimos notas, se precisar fazer modelo personalizado, nós fazemos lotes a partir de 80 peças. Certo. Vemos com a marca do cliente, tudo certinho. Certinho. E enviamos para todo o Brasil, ele vai receber no conforto da loja dele. Olha que maravilha, o melhor de tudo é as comodidades aqui da Beggs Bolsa, a partir de 6 peças só Henrique? A partir de 6 peças nós vemos em todo o Brasil. Então eu conheço, vocês não peçam só 6 peças, peça 10, 20, 30, porque aqui é fabricante, aqui acaba rápido, né? Aqui acaba rápido. Acaba rápido. Henrique, nós temos hoje peças aqui a partir de quanto? A partir de 35 reais. Gente, a partir de 35, olha, você vê em loja de departamento, qualquer outra loja aí, e principalmente quando não é de São Paulo, bolsa aí de 90, 100, 120 reais, que você consegue vender na sua loja tranquilo. Olha só, gente, deixa eu falar para vocês, eu já vou começar com o lançamento, né? Com o lançamento e com uma de muito chique. Olha, essa bolsa, essa é a famosa trançada, Henrique? Isso, esse é o modelo de inspiração Bottega. Nesse modelo eu tenho mais de 10 opções de cores. É que acaba rápido, chega e acaba. Gente, olha isso. Você tem a opção da corrente e a opção da alça. Olha isso, que linda. Oi, Henrique, nós vamos falar de preço. Uma bolsa dessa custa quanto no atacado? Aqui, gente, é uma loja atacadista, tá? É fabricação própria atacadista. Isso, essa bolsa está por 75 reais. Certo. O cliente pode variar os modelos aqui da loja. Certo. Não precisa ser necessariamente de seis bolsas do mesmo modelo. Certo, maravilha. E o melhor, as cores do verão, porque vieram aí com tudo. Essa branca, essa neon, a fúcsia, né? Isso, tem fúcsia, tem neon, tem laranja. O verde, laranja. Gente, linda. E tem a famosa e tem a básica, a preta, né? Também. A preta básica. Linda, linda, linda. Olha, 75 reais. Você pode ter certeza que na sua loja, você pode vender uma bolsa dessa a 150 reais, tranquilo. Mais. Ou mais, aliás, né? Eu estou falando no barato. Eu tenho 220, 221. Com certeza, com certeza. Pela qualidade, pelo design aí, arrojado. Essas daqui, que foi a que eu já tinha falado dela, comentado dela, achei lindas, 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 lindas. Que é aquela bolsinha de mão, aquela bolsa, né? Uma bolsa chique pra um casamento, pra um evento mais, né? Ela fica muito com design assim, ó. Ela tem a alça, né? Isso, tem essa alça de mão e essa alça transversal. Na nossa loja, nós estamos sempre antenados com o que o cliente fala. Exatamente. Isso é muito importante. Agora, bolsas, eu falei das bolsas menores, nós temos bolsas aí, bolsas maiores, que é aquela queridinha que vende o ano todo de verdade. Então, uma dessas sai quanto, Henrique? Essa bolsa sai por 59 reais. 59 só? Ô, gente, olha, detalhes que agregam valores à peça, ela sempre vai com algum detalhe ou isso aqui é só um charminho mesmo, Henrique? É só um charmezinho. O chuveirinho vai à parte. Vai à parte, né? Maravilha, maravilha. Olha, temos esse outro modelo, que pode ser de mão, né? Ou também vem com a alça. Com a alça transversal também. A alça transversal também. Gente, olha essa que linda, olha que perfeição. E as cores, gente, as cores aqui. Henrique, essa carteira pode comprar separado. Pode comprar separado, sai por 26 reais. Olha só, gente, a carteira sai por 26 reais. Olha, gente, olha que isso. E olha a qualidade dessa bolsa. Olha que bolsa linda. Essa bolsa é uma bolsa Inspiração Lorena. Certo. Inspiração Chutes, na verdade, que é o modelinho da Lorena. Certo. Vem com a carteirinha vendida à parte. Certo. A bolsinha sai por 69 reais e a carteirinha por 26. Olha que maravilha, gente. Uma bolsa dessa. Essa é uma famosinha que nunca saiu de moda, né? Essa não saiu de moda, mas a gente usa o ano todo. Só vai mudando as cores. Exatamente. Vai acompanhando tendência, né? Vai acompanhando tendência. Acompanhando tendência. Porque, olha, aqui ela já tem no rosê, no rosa. Tem ali atrás no fúcsia. Maravilha. E uma dessas sai quanto, Henrique? Essa sai por 45 reais. 45 reais, gente. Olha, linda. Olha, essa daqui é a inspiração da Gucci? Essa é a inspiração da Gucci. Esse modelinho redondinho, básico. Eu tenho uma dessa. Clássico do dia a dia. Então, é o clássico. É o que o pessoal está buscando colorido. Quanto que está uma bolsa dessa? Essa sai por 52 reais. 52. Desse modelinho tem 10 opções de cores. Que maravilha. Nós focamos sempre em fazer 10, 12 opções de cores. Sim, sim, sim. Para dar variedade para o cliente. Exatamente, exatamente. Gente, olha, é muita novidade aqui. Essa daqui, Henrique, que linda. Essa bolsa de palha natural, a tampa dela é de palha natural. Certo. Ela sai por 65 reais. Olha isso, que linda, gente. É uma bolsa que está tendo bastante procura. Também tem 12 opções de cores. 12 opções? 12 opções de cores. Deve cores novas agora. Olha, ela está linda, gente. Olha esse lilás. Olha, eu falei daquela trançada já, que eu achei linda. Mas nós temos mais novidades no trançado também. Então, olha, que linda essa daqui também. Olha, essa bolsa inspirada no modelinho da Bottega. Certo. É um modelinho que fizeram em uma versão menor. Gente. Não cabe muita coisa, gente. É mais para o charme, né? Mais para uma sessão de foto, para um evento. Exatamente, exatamente. Uma dessa pequena está quanto, Henrique? Ela está saindo por 45 reais. 45, né? Ótimo, gente. Olha essa aqui, bonita. Essa também é um modelo que nunca saiu de... Né? Nunca saiu de moda. Nunca saiu de moda. Vai mudando, vai mudando, vai mudando. Exatamente, gente. Sempre vai tendo ajustes. Olha isso por dentro. Ó. Forrada linda. Linda. Essa aqui está quanto, Henrique? Essa ela está saindo por 55 reais. Certo. É um modelo que toda semana está chegando em reposição. Não para. Maravilha. É o tempo todo chegando em reposição. Os clientes estão pedindo. Com certeza. Com certeza. Gente, essa daqui eu já gostei. Eu estou de olho nela. Provavelmente eu acho que vou levar uma para mim. Já gostei. Olha que bolsa linda. Como que fala que é essa bolsa aqui, Henrique? Ela é uma bolsa transversal. Ela é um modelo inspirado no modelinho da Balanciaga. Exatamente. Mais uma. Ah, Henrique, o preço dessa aqui está quanto? Essa ela está saindo por 69 reais. Certo. Mas é uma bolsa que é de corrente. Não vai descascar esse material. Sim, sim. Vamos trabalhar com metais de primeira. Certo. Materiais nacionais. Maravilha. Essa daqui, gente, que eu acho linda. Essa é uma bem tradicional, né? Também linda. Com riqueza de detalhe. Inspiração Santa Lola. Isso. Eu ia falar. Todo mundo adora esse material. É um material vacio. Aham. É um material que sempre está tendo inovações em cores. Sempre está tendo materiais bicolor. Preto com vermelho. Preto com laranja. Hoje é preto com azul. Preto com neon. Que maravilha, Henrique. Sempre tem muita novidade. Tem que acompanhar o catálogo. Exatamente. Exatamente. Gente, olha, o telefone está aqui. Eu vou deixar um número também lá na descrição. Você vai clicar. Já vai cair direto na equipe aqui da Beggs Bolsa. Você já peça o catálogo. Essa daqui, Henrique. Linda. Essa é a minha clássica, né? Certo. Essa é a clássica Santa Lola. E uma dessa está quanto, Henrique? Essa ela está saindo por 49 reais. Que maravilha. Essa é uma bolsa que... 49? 49 reais. Uma bolsa desse tamanho por 49 reais. Gente, linda, linda, linda. Essa daqui também. Ó, essa é um... Ela é o mais macio, né? Isso. Esse é um soft. Certo. O pessoal adora esse material. Nossa, é verdade. E o valor, Henrique? O valor desse modelinho está saindo por 55 reais. 55? Aquela ali é estilo o quê, Henrique? Estilo John John. Ah, linda. Linda também. Maravilha. Vendo muito dela. Dessa eu tenho 8 opções de cores. Essa cor está linda, né? É que desse modelo, acaba muito rápido. Ele chega na loja, acaba... E acaba. Certo. Essa daqui, Henrique? Esse modelinho, como é o clássico da Santa Lola, né? Sim, sim, sim. Então, nós temos que fazer a variação no Camursa. Nós fizemos para o inverno. Certo. Olha essa aqui, que linda também. Com bolso na frente, né? Isso. O cinto. É um modelinho inspirado no modelinho da John John. Certo. A diferença é exatamente a mesma modelagem. O que muda é que não tem a chapa da John John. Aham. O material é o mesmo. Nós compramos na mesma fábrica. Só muda a marca. Exatamente. Gente, olha essa que bonita. Novidade, é sim. Como está linda essa bolsa. E essa está quanto, Henrique? Essa está sendo por R$79,00. Certo. É uma bolsa de corrente. Só lembrando, nós sempre priorizamos materiais que não vão descascar. Tanto metal, tanto sintético. Certo. Henrique, essa aqui, aquela pegada praia? De praia. Certo. Essas bolsas têm todo um cuidado. E essa é a alça de couro. Alça de couro. Mas essa está quanto, Henrique? Essa é por R$69,00. R$69,00. Essa daqui, que é aquela famosa piquenique, é isso? Essa é a piquenique. Essa é aquele dinheiro pessoal. Gente, ela é linda. Isso aqui a gente vê em filme, na verdade. E essa bolsa está barata. Estou vendendo ela por R$95,00. Preço médio que eu vejo dela no mercado livre, nos marketing places da vida. Essa bolsa eu vejo ela por R$280,00, R$295,00. Era isso que eu ia falar. Para pesquisar. Linda. Palha mesmo. Olha, com riqueza de detalhes. Com diferencial. Gente, olha isso. Gente, linda. Quanto que está essa, Henrique? Essa está sendo por R$69,00. R$69,00, gente. Palha mesmo. Palha natural. Olha, e é muito mais novidades aqui. Eu vou mostrar cinto para vocês também. Esse modelo aqui que está lindo. Olha essa. Gente, olha, eu acho que essas bolsas devem dar um trabalho para fazer, né? Muito trabalho. Gente, porque a qualidade, ela é muito resistente, ela é muito forte. A gente não vê. E o controle de qualidade é o melhor. Você não vê aqui um fio sobrando. A riqueza de detalhe é maravilhosa. Uma dessa está com quanto, Henrique? Essa sai por R$69,00. Essas bolsas, essas bolsas nós mandamos trazer da Bahia. Ah. É tudo pintado. É um produto meio artesanal, na verdade, né? E aqui nós temos as mais... As tradicionais também, né? São essas daqui. Também vem do ano todo. Certo. Poder Inspiração Santa Lola. Certo. Poder Inspiração John John. Saquinho para quem busca. Isso. Essa também é recorde de venda, né? A mulherada adora essa bolsa aqui. Essa daqui é a famosa o quê? Couro de Inspiração... Essa é a Inspiração Santa Lola. Santa Lola também? O material verniz croco. Aham. Verniz não descasca. Aham. Pode ficar tranquilo em relação ao verniz. O melhor que ela também tem uma variação de cores bastante, né? Também. Tem uma boa variação de cores. Uma dessa está quanto, Henrique? Essa ela está sendo por R$65,00. Olha, essa daqui estava ali no cantinho. Falei, gente, olha que bolsa diferente. Bolsa diferenciada. Bolsa redonda, o pessoal sempre procura. Aham. Eu acho que bolsa redonda é só bolsinha menor. Não, bolsa redonda é maior também. Maior. É uma bolsa que está tendo bastante procura, que tem bastante saída. Certo. Ela vai fazer seis meses que nós temos que esse modelo, ele não sai do nosso catálogo. Aham. Então, tem quatro variações de cores disponíveis hoje. Certo. Mas sempre que nós lançamos... Nós lançamos ela com dez opções. Fez aqui, Sam. Linda. Ela tem uma alça, tipo um elásticozinho, é isso? Essa alça é enrugada, no sintético mesmo. É um trabalho que o seu filho faz. Olha lá, que maravilha. Uma dessa custa quanto, Henrique? Essa ela está sendo por R$75,00. R$75,00. E olha, bags, bolsa. Não só tem bolsas, né Henrique? Nós temos cintos também. Tem cintos. Seguindo tendência. Tem cintos seguindo tendência. Tanto se tiver ela menor, tanto se tiver ela maior. Mas o nosso foco nos cintos são modelos básicos. Certo. Para o dia a dia. Certo. Para o dia a dia. Certo. Um cinto desse, em média... Eu tenho cinto a partir de R$10,00. Que maravilha, gente. Olha, aí, o que é bacana? Aquela loja completa que trabalha com roupas e acessórios, né? E ela quer fazer aqueles looks bacanas, tanto com a bolsa quanto com o cinto. A loja certa é aqui. Essa daqui, Henrique? Essa é a bolsa de praia. Bolsa de praia, final de ano, para quem quer aproveitar. Ô, gente, olha, seguindo aí, fazer um look bacana com pareô, que eu vi muito pareô dessa cor. Uma saída de praia também, com as mesmas cores do verão. E daí, se você coloca um pareô rosa, olha a bolsa rosa aqui também. Acompanha a carteirinha, Henrique? Acompanha. Ou é a parte? Acompanha. Acompanha. Maravilha. E o bacana que é... É silicone. Um silicone. Barato, viu? R$45,00. R$45,00, gente. Bolsa que dura. Vendo muito essa bolsa também para o hospital. Tem na versão transparente e branca. Ah, maravilha. Pessoal da enfermagem. Exatamente, exatamente. Então, gente, olha, a loja é isso aqui. É fabricante, é fabricação própria. Você não pode deixar de fazer os seus pedidos. Pode fazer os seus pedidos com força, para não deixar o seu cliente na mão. E tem novidades aí na sua loja, no seu comércio. E para quem quiser aproveitar as novidades que tem aqui na loja, preço baixo e as opções de envio, comprando acima de R$500,00. Certo. Comprou acima de R$1.500,00, pagamento à vista, TED ou PIX. O pessoal for lá do Norte, Nordeste, também tem a opção do envio gratuito. Para eles que ficam com envio caro, tem a opção do envio gratuito. Do envio gratuito? Isso. Nós vamos usar a opção de etiqueta fixa que o cliente recebe na casa dele. Comprando acima de R$1.500,00. R$1.500,00, ganha uma etiqueta fixa. Gente, R$1.500,00 para você faturar mais de R$3.000,00, R$4.000,00, R$5.000,00. Não é isso, Henrique? Vai dar no mínimo aí uns R$3.500,00. Aí se você compra acima de R$1.500,00, você não vai ter frete. Exatamente, exatamente. E olha, hoje foi aqui na Beggs Bolsa. Eu vou mais uma vez frisar, gente. Eu gosto de frisar o ponto de referência para vocês não se perder ou não entrar no local errado. Na verdade, vocês vindo aqui para o Shopping Total Brás, nós temos uma rampa de acesso que vai dar exatamente aqui na Beggs Bolsa. Ou, vindo pelo estacionamento do ônibus de excursão, você vai entrar igual o percurso que eu fiz aqui no G1. É a única loja de fabricante de bolsas que eu tenho. Olha, Henrique, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Para você ter me acompanhado aqui no vídeo, cara que sabe, cara que entende. Gosto de ver assim, qual o recadinho que você vai falar para os nossos inscritos, nossos seguidores, os seus seguidores agora, os seus inscritos e os seus compradores. Que venham conhecer a nossa loja pessoalmente, ver a qualidade e ver realmente os nossos produtos. Exatamente. Porque comprando à distância, tem alguns clientes que têm essa facilidade de vir aqui, vem na nossa loja, conhece, conversa, quer fazer a bolsa personalizada, quer fazer com a própria marca, vem aqui, conversa com o chefe de produção, a gente tenta resolver da melhor forma. Vejo de pagamento, a gente tenta facilitar o máximo possível. Certo. Para ajudar o cliente. Sem dúvida, sem dúvida. E fidelizar o cliente também. Fidelizar o cliente. É isso? Maravilha. Vem aqui, toma uma aguinha. Exatamente. Toma um café com a gente, vamos conversar, vamos resolver o problema do cliente. Tá prestando de bolsa, quer fazer um modelo específico? Senta aqui, conversa com a gente. Quer fazer um modelo que, às vezes, ele vendeu muito lá no passado, e o antigo fornecedor dele não fabrica mais? Gente, pode fabricar. Que maravilha, gente. Olha, opções aqui não faltam na bag bolsa, por isso que eu gosto de trazer para vocês fornecedores que realmente tenham comprometimento com você e cliente. Tá? Então, obrigado Henrique, mais uma vez, viu? Então é isso, meus amores. Olha, não deixem de compartilhar, não deixem de se inscrever. E quando se inscrever, aciona o sininho para receber as notificações do YouTube, principalmente da Bag Bolsa. Outra coisa, segue as redes sociais, vou deixar o Instagram da loja aqui e todos os contatos também aqui na barra do vídeo. Beijos e próximo vídeo. Tchau.